Nessa temporada de verão, pudemos acompanhar muitos casos na região da Costa Esmeralda de maus tratos aos animais, grande parte delas de cães presos dentro de carros, enquanto os tutores estavam fazendo outra atividade. Segundo o IBGE, no Brasil, 29 milhões de domicílios têm cachorros e 11 milhões têm gatos. Ter um animal de estimação significa ser responsável por ele e qualquer tipo de abuso e maus tratos é crime, com pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda, amparado pela Lei de Crimes Ambientais. Em Itapema, o assunto é levado a sério. Em 2021, além das inúmeras indicações, três projetos de lei foram aprovados na Casa. O projeto de lei que institui campanha de conscientização sobre os direitos dos animais nas escolas da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de trazer informação aos estudantes, trazendo consciência à população. O projeto de lei 107, que trata sobre a criação do censo animal, um cadastro dos animais domésticos no município, fazendo assim um mapeamento da população animal, possibilitando ações futuras de saúde pública. E o projeto de lei 111, que institui a campanha Dezembro Verde, dedicada ao combate ao crime de maus tratos, abandono, crueldade de animais e a promoção da adoção e posse responsável. Os três projetos aguardam a sanção da Prefeitura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto